Essa daqui é a casa de praia que a gente tá. Barreta, Natal, Rio Grande do Norte. Zona Sul de Natal. Aqui é a varanda. O Francisco colocou o carro aqui, mas a garagem é lá no final. Porque tá só a gente, só a gente. Não tem muitas pessoas pra ficar armando muitas redes aqui. Tá só a gente mesmo. Ele quis colocar o carro aqui. Aí tem essa mesa. Que a moça achou interessante porque a mulher colocou o mesmo motivo da mesa. Ela fez um quadro. Usou aquela atividade. Achei legal. A entrada da casa. Aqui é a sala. Bem grande. A gente tá no sofá aqui deitado. Preguiçando. O povo aqui é tudo de melebebo. Aí aqui tem um quarto. Tem dois colchões grandes. As jantelhas são bem grandes. Bem ventiladas. Tem os locais para colocar a bagagem. Bolsa. Todos os quartos tem espelho. Eu não tô usando este quarto. Este quarto está vazio. Aqui é o banheiro social. Aqui é o banheiro social. Aqui é o outro quarto. Aqui é o segundo quarto. Embaixo da casa são três quartos. Aqui é o segundo quarto. Tem cama. Cama de casal. Suporte. Lugar para colocar bagagem. Espelho. Janelão ventilado. Um quarto. Banheiro social. Outro quarto. A sala. Na parte de baixo. A cozinha. Com geladeira. Armário. Bugão. Pia. Tudo o que precisa. Mesa. Aqui é a cozinha. A cozinha equipada com tudo. Aqui. A área de serviço. Lavanderia. Armário. Canto para estender a roupa. Aí aqui tem. Chuveiro para retirar a areia quando vem da praia. Chuveiro para retirar a areia. Chuveiro para tirar a areia. Aqui tem outro banheiro. Um banheiro aqui no muro. Essa parte de baixo da casa eu não estou usando. Estou usando só a parte lá de cima. Olha que linda. Essas florzinhas. Tem essas plantinhas aqui. Muito linda. Essas florzinhas. Aqui é um beco. Linda demais. Essas florzinhas. Está muito bonita essa planta. Tem umas plantinhas. Aqui é a área de serviço. Aí aqui é a garagem. Aqui é a garagem. Mas França preferiu colocar o carro aqui. Na varanda. Agora eu vou subir lá em cima. Aqui é um quarto. Agora eu vou subir. Agora eu vou subir lá em cima. Garagem. Deixa eu colocar o carro aqui. Vai pegar uns barulhinhos na imagem. Porque tem uns vizinhos aqui conversando. Os vizinhos aí. Chegou agora. O pessoal chegou nessa casa aí. Estão conversando. Mas vai pegar barulho na imagem. Aqui é a escada. Eu estou no quarto lá em cima. No quarto aqui em cima. França está aqui de Melebebo. Aqui é a varanda do quarto de cima. Olha que lindo. Aqui é a varanda da parte de cima. Subi aqui nessa escada. O França está aqui de Melebebo. Na rede. Essas redes são minhas. Minhas redes são belas. De crochê. Aí aqui dá para ver o marzão. Todo dia eu acordo e vejo essa vista maravilhosa. É 200 metros da praia. Dá a impressão que é longe. Porque só dá para ver o mar. Mas é porque as casas estão no meio. É 200 metros só. Da praia. Bem pertinho. França está aqui de Melebebo. Vista maravilhosa do mar. A praia é só 200 metros daqui. Dá a impressão que é longe. Mas não é longe. É bem pertinho. Bem pertinho do mar. Vista maravilhosa. Todo dia eu acordo com essa vista maravilhosa do mar. Está aqui. Esse quarto aqui de cima da janela é de Vrido. Está aqui o quarto que eu estou. Tem a cama de casal. Cama de solteiro. Eu estou aqui. Mas França e o Rian está aqui. No quarto tem essas. A Generação de Vrido tem as cortinas blackout. Cortina blackout. Vista maravilhosa. Dá para ver o mar de todas as janelas. Aqui é o quarto que eu estou. Aqui é onde eu coloco as bagagens. Banheiro. Suíte. Aqui é o banheiro suíte do quarto. Eu não estou usando os quartos lá de baixo. Porque está só a gente. A gente está usando só aqui. O quarto de cima. Bom demais aqui. Paranduna Grande. Praia de Barreta. Zona Sul de Natal. É uma maravilha aqui, viu? Olha. Estou aqui. Admirando na varanda. Essa vista aqui do mar. Maravilhosa. Lindo demais. Olha só o mazão. Arrudeando tudo. Olha. Olha só. As pessoas. Tem algumas pessoas chegando agora. As maiores partes. Quando a gente chegou não tinha ninguém nessas casas. As casas estavam tudo vazias. Tinha ninguém nessas casas. Estava só a gente aqui na praia. Aí começaram a chegar um pessoal hoje. Chegou um pessoal nessa casa aí hoje. Olha que mar maravilhoso. Lindo. Vista deslumbrante. Todo dia acordar com uma vista dessa, hein? Olha só. Que árvore linda. Franco já tratou de subir na árvore. Praia de Barreta. Olha. Coisa linda. Praia de Barreta. Rio Antáculo lá. Nas piscinas naturais. E Franco já tratou de subir na árvore. É moleque mesmo. Viu isso aí? Moleque puxudo. Tem uma velhinha lá embaixo. Ele chamava ele de moleque puxudo. Olha só essa arrumação. Olha essa arrumação. Subiu numa laje aqui que tem aqui, olha. Lá em cima. Olha que praia linda. Barreta. Rio Grande do Norte. Vai pular, é? Vai pular? Foi pule. Sei não. Rio Antáculo. Na área da praia. Seis horas da noite. Aqui dá pra ver nada. Não desconto. Franco muito bem sentado aqui numa cadeira. Ele disse que tá com preguiça de preguiçar. É o quê? Preguiçando e com preguiça de preguiçar. Bom negócio desse. Primeira vez que eu vejo alguém na situação dessa. Preguiçando com preguiça de preguiçar. Rio Ali. Rio Ali Maneza. Rio Ali Maneza na areia. Rio Ali Maneza. Seis horas da noite. Na praia. Olha aqui. Mordomia. Tá todo mundo de melebebo aqui. Seis horas de melebebo. Gente. O sol nascendo aqui na praia. Praia de Barreta. Rio Grande do Norte. Natal. O sol nascendo aqui na praia. Praia de Barreta. E o canto dos pássaros. T Jaquilità. T Jaquilità. T Jaquilità. T Jaquilità. T Jaquilità. o rio grande do norte ele gosta de brincar na areia com os brinquedinhos está cavando buraco vai chegar no japão já já esse menino o nome dessa praia conhece que sei? Barreta praia de Barreta rio grande do norte está construindo alguma coisa dentro do buraco é tá certo Rian brincando na areia oi pessoal do Youtube oi pessoal do Youtube oi pessoal do Youtube ele gosta de brincar na areia chelera do Youtube atalha tu videommy para dia E aí, ó, não tem ninguém. Só eu, Marcelo, Lili e França. Eu tô aqui nas piscinas naturais. É muito, muito bom. Não, 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 não. O que é o dia que eu vi? O que é o dia que eu vi? Você falou de mim também? Olha só, praia deserta, totalmente. Não tem um ser vivente nesta praia. A não ser eu, Emily, Rian e França. Olha que maravilha. Amo praia deserta. Sem som alto, sem muvuca. Isso daqui é um paraíso. Amo praia assim. Aqui é uma maravilha. Praia de Barreta, Rio Grande do Norte. Olha Rian aqui. Rian fez uma engenhoca. Rian tá nadando e respirando pelo canudinho. Rian, ele fica um montão de tempo. Ele respira pelo canudo. Fica tempo, viu? Ele fica nadando e respirando pelo canudinho. Lili achou uma coxa viva. Uma coxa de verdade. Olha aqui. Não passa mais. Hum, tem uma caça. Nossa, eu desculpa. Ah, eu desculpa. Ah, oi. Papá, papá. Papá, papá. Maravilha. Olha só a zona madruguesa, o céu, olha que linda a lua, e o claro da água, mas o celular não dá para ver o canal. Olha que coisa linda, 5 horas da tarde, praia de Barreta, a lua, a lua no céu, olha que coisa linda, deserta a praia, só tem eu. Só tem eu aqui, e o Franco comendo pipoca, mostra ai a pipoca, olha só, a pipoca preferida de uma pessoa, olha só, justamente essa pipoca aqui é a que ele mais gosta. Olha a lua que linda, tem coisa mais linda minha gente, do que ficar aqui, de frente para o mar, com os pés na areia, admirando a natureza, maravilhosa a natureza. Estamos na praia de Barreta, olha que lindo, que linda a praia de Barreta. Os futebolistas, gol, Rian fez gol. Olha ai os futebolistas, fizeram até trávio, tá chique o campo de futebol. Eita, Rian ia fazendo um gol. Tem outra crafe ali, os pedaço de barro. Os futebolistas jogando gol. Estão construindo o que, Rian? Uma caverna? É o que? Caverna. Uma casinha? Caverna. Uma caverna. Tá certo. Onde leva? Onde leva? Onde leva? Onde leva? Onde leva o Tiagão? Tudo escuro, seis horas da noite. E a lua no céu. E tá a coisa mais linda, clareando a água, só que não dá pra ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.